Isso aí mesmo que você ouviu, gente, que a diferença daquela foto pra agora é de um meizinho só, e eu olho pra vocês verem o quanto que cresceu, sabe, ó, tem vídeo no canal, tá, onde eu mostro, medindo ele, falando o que eu fiz, o que eu usei, pro cabelo crescer tanto assim em um mês. Olha a foto, ó a diferença, como tá bem mais preenchido, ó, em um meizinho só, um meizinho só. Então, se você quiser saber, corre lá, que eu faço tudinho, né, a medição, mostro com calma pra vocês verem. O quanto que esse cabelo cresceu em um mês só. E pasme, porque fiquei chocada também, com o tanto de crescimento que esse cabelo me deu, olha só, em um mês só. Então, vamos lá ver, tá? Siga lá.